Levanta, vai, inventa o mundo Balança, mas não cai, não perde o trumo Os mosquinhos sempre vão tentar mudar teu rumo E se vacila, dança em menos de um segundo Não vá se entregar, não vá baixar a cabeça Deus e seu lixagem, bate e tem corpo, não padeça Filho e morte, os outros lados da mesma moeda E se você não arriscar, não vai sair dessa merda Bota a cara pra viver, bota a cara pra viver É assim que tem que ser Tendo fé ninguém vai te deter Bota a cara pra viver, bota a cara pra viver É assim que tem que ser